Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para você, para a sua vida. Eu sei que o dia foi estafante, mas a gloriosa presença do Espírito Santo está vindo sobre a sua vida neste momento agora. E conforme eu falar esta palavra, ela vai penetrar no teu coração. A palavra se encontra lá em Atos, no capítulo 23, no versículo 11. O apóstolo Paulo, perseguido pelos fariseus, em um momento muito difícil da vida dele, queriam apedrejá-lo, porque ele defendia o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele abria a boca para falar, não era ele que falava, ela era o Espírito Santo de Deus. Jesus aparece a ele e fala para ele que ele ia ter que levar a palavra a milhares de pessoas, trazê-las para Cristo, tirar do poder de Satanás e levá-las para Deus e levá-las para Deus, para que sejassem santificadas no Senhor Jesus. E a palavra, no versículo 11, diz assim, e na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. nós somos chamados por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos chamados, nós somos incumbidos de levar a sua palavra. E a palavra do Senhor traz vida, produz vida, e vida em abundância. Aonde a palavra chega, há transformação. O apóstolo Paulo era guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma, não é duas, não é três vezes que o próprio Jesus Cristo se apresentava a ele e ele ouvia. E ele ouvia. Muitas vezes, Jesus falou para ele, ó, saia daqui, porque eles não vão ouvir o que você tem para falar. E diz que ele ouviu e viu Jesus. É muito forte esta palavra. Testificar de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fala para ele aqui, ó, o próprio Jesus se apresenta para ele. Sabe o que é Jesus se apresentar para um homem e falar, eis-me aqui, eu estou aqui, eu estou contigo. Importa que você vá a Roma falar de mim? O profeta Ágabo tinha profetizado, tirado o cinto e amarrado as mãos e falado, ó, o homem a qual eu amarrei as mãos e os pés, se ele for a Jerusalém, ele vai ser preso. E o apóstolo Paulo fala para os irmãos em Cristo Jesus, porque choras? Você acha que eu não seria amarrado por causa de Cristo? Não. Até a morte eu aceito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é dedicação, isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, isso é ter um coração quebrantado, voltado para as coisas do Senhor. Um coração santificado, separado para fazer a obra do Senhor Jesus. Paulo, tem ânimo. Jesus falou para ele, anime-se, Paulo, não fique triste. os dias são difíceis, mas eu estou contigo, porque como de mim você testifica em Jerusalém, como você fala de mim com ousadia aqui em Jerusalém, eu falo para você, assim importa que testifiques também de mim em Roma. Jesus está falando para você, faça a obra, fale de Jesus, fale da sua mensagem, fale da cruz, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. sabe o que é isso, quer dizer? É você ter a convicção que você anda na dependência de Deus, que você está no mundo, mas você porta o Espírito de Deus e o Reino de Deus habita dentro de você. Ele está no meio de vós. João Batista falou, lembra? Para aqueles herodianos, quando foram perguntar quem ele era, tem um aí, que está no meio de vós, a qual não sou digno nem de desatar sandálias. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo de Deus. e de a todas as nações e proclamai a palavra do Senhor Jesus. Que esta palavra hoje penetre dentro do seu coração, testifique da palavra de Cristo em todos os lugares, na escola, no seu trabalho, com os teus filhos, com teu esposo, com a tua família, com os teus amigos, dentro do ônibus, na feira. A hora que uma pessoa der uma liberdade, fale com ela de Jesus, porque o Espírito Santo já preparou essa pessoa para você falar com ela. Importa agregarmos pessoas ao reino de Cristo. Essa incumbência de pregar a palavra não foi dada aos anjos, foi a nós. Eu sei que em Apocalipse, capítulo 14, os anjos vão proclamar o evangelho eterno. Jesus proclamava o evangelho do reino. Nós proclamamos o evangelho da graça. Os anjos na grande tribulação vão proclamar o evangelho eterno. diz que os anjos aprenderam conosco a palavra de Deus. Diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e ele nos deu este ministério, o ministério da reconciliação, trazer pessoas a Cristo Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, receba a unção, a gloriosa presença do Espírito Santo na sua vida, que faça verter sobre você unção, poder, que a glória, que a glória de Cristo esteja sobre a sua vida, que você resplandeça a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos instrumentos, instrumentos na mão de Deus na terra. Em o nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Vamos orar ao Pai nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque do Senhor é o poder, a honra e a glória. e o reino, agora e para todos sempre, e todos digam amém e graças a Deus. Jesus é que dá o sono aos seus amados. Durma. Você que não consegue dormir, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, no nome de Jesus, sono profundo sobre você. Vai dormir como os anjos, em nome de Jesus. faça assim com a sua mão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. Amém. E graças a Deus. Jesus, os abençoe. A unção de Cristo esteja sobre as suas vidas. Amém. e graças a Deus. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.